Oiê, pegando a toalhinha aqui, porque eu vou contar pra vocês várias coisas que eu não faço mais depois dos 60 anos. A gente muda os hábitos, né? Principalmente depois que a gente se aposenta. Coisa boa! Primeira delas, eu não mais compro desodorante pronto. Já tive tanta alergia, já gastei tanto dinheiro com desodorante que não fez efeito, durava duas, três horas, daqui a pouco você já tinha aquele cheirinho indiscreto. E esse aqui você faz em cinco minutos e te garante o dia todo sem odor. É um desodorante caseiro, você pode fazer de duas, três formas. Eu já tenho aqui no canal, na playlist, uma forma, hoje eu vou fazer a outra. Você pega um desodorante que já acabou, tira a bolinha com a faca e no fundinho dele, você coloca só o fundinho, não tem uma medida certa. Você coloca um pouquinho de óleo de coco, só o fundinho. Aí você coloca óleo essencial puro. É um pouquinho mais caro, mas pra mim é o melhor. Esse meu aqui é de lavanda. Comprei na farmácia mesmo. Eu coloco duas ou três gotinhas. Uma, duas, foi quatro. Faz mal. Vai ficar mais cheiroso ainda. E o restante, você usa o leite de magnésia. Você enche o potinho, o desodorante. Enche. Olha, eu já presenteei esse desodorante pra várias pessoas. Aí você coloca o... Não enche tanto, viu? Depois você não vai conseguir encaixar a bolinha. Aí mexe, 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 mexe. Mexe, mexe e está pronto o seu desodorante caseiro que vai te durar o dia inteiro sem odor. Nunca mais eu comprei desodorante. É uma economia e ainda dá pra você presentear. A segunda coisa que eu não faço mais depois dos 60 anos, ai que lindos passarinhos, é pegar a estrada sozinha. A última vez que eu peguei estrada sozinha, eu tinha quase 60 anos, mas eu passei um perrengue tão grande que eu tenho uma amiga que mora em outra cidade e eu fui pra essa outra cidade visitá-la. Era aniversário dela. Passei tanto perrengue que nunca mais, eu jurei pra mim mesmo, que eu nunca mais pegaria uma estrada sozinha. À noite, nem pensar. Eu evito dirigir à noite. Mas durante o dia e estrada, pra mim, tá cancelada. A terceira coisa que eu não faço mais depois dos 60 anos, que eu fiz muito, 12 anos atrás, quando o meu neto nasceu, sabe a avó de primeira viagem? Aquela avó que meio que sufoca? Eu, todo final de semana, eu convidava a minha filha pra vir almoçar aqui. Todo final de semana. E se ela recusava o convite, eu ficava super ofendida. A gente tem que entender uma coisa. Os filhos casam, formam uma outra família e têm outras prioridades. Eles querem passar um final de semana, só eles. Eles têm a família do marido, eles têm amigos. Não é só a avó materna. Eu demorei pra compreender e aceitar essa situação. Mas depois que eu aceitei, eu não cobro mais nada. Eu faço o convite. Quer vir? Vem. Um vem, eu já tenho a minha segunda, terceira opção pra fazer os domingos. Os anos vão passando e a gente vai ficando um pouco diferente. Não é um pouco egoísta, mas menos tola, menos boba. Antes, eu ajudava demais as pessoas. As pessoas chegavam pra mim e falavam, eu tenho uma cirurgia marcada pra sexta-feira. Só comentava comigo isso, eu já me antecipava e falava, olha, se você quiser, eu posso ficar com você no hospital, no pós-operatório. Sabe aquelas pessoas, ninguém pediu nada e eu já me oferecia. Eu tive tantas ingratidões, tantas ingratidões. Porque você percebe a ingratidão quando você precisa, né? E ninguém aparece. Que nunca mais eu me ofereci. Depois dos 60 anos, não me ofereço mais. Não sou mais aquela boazinha disponível. Só porque é aposentada, você tem o dever de ajudar todo mundo, porque você tem um tempo mais livre. Não faço isso. Deixei de ser boba nesse aspecto. Outra coisa que eu não faço mais, mas tipo assim, é muito particular. Porque me faz mal ficar um domingo todo de pijama. Pijama pode estar fazendo uns 8 graus. Frio a berça. Se eu não acordo e faço a minha rotina de tomar banho e maquiar por uma roupa, parece que eu fico inválida o dia todo. Não me faz bem isso. Mas isso é muito particular, porque eu sei que muito aposentado adora, ama ficar de pijama em casa, né? Outra coisa que eu não faço mais, que eu me libertei quando eu era casada. O bem ou o mal, você presta satisfações financeiras, né? Se você trabalha, seu marido trabalha, né? E depois que eu me separei, há 12 anos atrás, eu nunca mais dei satisfação do meu financeiro. O que eu faço, o que eu não faço, meus projetos futuros, isso é meu, é particular e eu não devo satisfação pra ninguém. Uma das melhores coisas da separação, pra mim, ao meu ver, nos dois casamentos, foi exatamente esse lado financeiro. Essa liberdade de se fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Quer viajar, viaja. Não quer viajar, não viaja. Quer fazer comida pra 10 dias, faz. Se não, você não faz. A outra coisa que eu não faço mais depois dos 60 é cozinhar todos os dias. Lembrei agora. Por quê? Porque eu já faço comida pra 2, 3 dias e fico super folgada com isso. Outra coisa que eu não faço mais depois dos 60 anos é dormir e tomar banho e dormir direto sem ao menos cuidar da minha pele. Eu adoro. Pra mim é um processo assim de relaxamento. Depois do último banho, tomar banho. Depois do último banho, passar creme no corpo todo. Passar creme no rosto. Sabe quando você... É um autocuidado que eu tenho comigo mesmo. Eu nunca mais deixei de fazer isso depois dos 60 anos. Depois dos 60 anos, eu parei demais, parei muito de reclamar. Sabe aquelas reclamações de gente velha, chata? Me tornei uma pessoa com mais ação. Menos reclamação e mais ação. Depois dos 60 anos, eu não me permito mais ser uma pessoa desorganizada dentro da minha própria casa. Eu me permitia anos atrás, antes da aposentadoria, mas depois que eu percebi o quão faz bem a organização da minha casa, nunca mais eu fui desorganizada. Não que eu seja escrava da minha casa, longe disso. Tanto é que de uns tempos pra cá, eu nem mais serviços pesados eu faço. Eu contratei pessoa pra fazer meu serviço pesado. Não sou escrava da casa e nunca serei. Mas eu priorizo a organização. Não só na casa, em todos os aspectos. Porque sua vida fica muito mais controlada. Tem coisas que você não pode controlar do externo. mas o que você pode controlar, o que está ao seu alcance, faça. Que o benefício será só seu. Antes dos 60 anos, eu adorava discutir política. Eu amava discutir política. Isso gerou muitas discórdias dentro da minha família, com amigos. Depois dos 60 anos, nunca mais eu quis discutir política e religião. cada um na sua, respeito, mas eu passo batido nesse assunto. Não discuto mais. Agora vamos falar um pouquinho de oportunidades, né? Pra mim, uma experiência muito pessoal. Eu sempre falo aqui pra vocês, né? Esse canal é das minhas experiências que eu passo pra vocês. O que deu certo e o que não deu certo. Pra mim, as oportunidades de vida foram diminuindo muito. Já lá atrás, nos meus 40 e poucos anos, eu já via muitas portas se fecharem. Profissionalmente eu tô falando, né? E depois que eu me aposentei aos 60 anos, eu pus em mente, tudo bem, eu vou fazer renda extra, uma renda extra, duas rendas extras, três rendas extras, até quando eu tiver saúde pra isso. Mas o importante é eu viver com a minha aposentadoria, porque a gente nunca sabe até quando vai ter essa renda extra. Então, depois dos 60 anos, eu nunca mais gastei à toa. Nunca mais eu gastei desnecessariamente. e faço ainda a minha aposentadoria sobrar um pouquinho cada mês. Eu sou idosa, mas eu já reparei que tem tanto idoso com uma necessidade de mostrar que é atualizado, que sabe de tudo, tudo que acontece. Vocês convivem com pessoas assim? Eu convivo com pessoas assim. Ela precisa provar por A mais B que ela é uma pessoa super antenada, sabe tudo que acontece no mundo. Eu, depois dos 60 anos, eu estou contrário. Quanto menos eu sei de coisas bombásticas, melhor eu fico com a minha vida. Não tenho essa necessidade de me atualizar de guerras no exterior, de tudo que acontece. Ó, noticiário na TV há muitos anos que eu não assisto. Bem antes dos 60 anos. Então, eu não tenho necessidade de provar nada pra ninguém depois dos 60 anos se eu estou atualizada sobre determinado assunto ou não. Ou melhor, eu não me preocupo mais com o que as pessoas falam ou pensam de mim depois dos 60 anos de idade. Olha, depois dos 60 anos, mas não é bem 60 anos, depois dos 50 e poucos anos, eu parei de perder tanto tempo em tantas especialidades médicas. Eu só vou em geriatra. Minha vida ficou muito mais simples, ele me conhece por inteiro e eu não fico perdendo tempo de especialista e especialista. Lógico, claro, numa necessidade de um especialista, eu até vou, mas eu estou dizendo na minha rotina, eu só vou em geriatra, ginecologista e dentista. As outras especialidades, só com muita necessidade médica mesmo. Olha, uma coisa que eu me orgulho e que eu melhorei muito depois dos 60 anos foi a minha escuta. Hoje, a minha convivência com amigos, com familiares, é mais de ouvir, de escutar, do que eu de falar. Eu não sei também se é porque eu tenho o YouTube, trabalho no YouTube mais de 5 anos e meio e eu falo tanto de mim, das minhas experiências, que na minha vida pessoal, a minha escuta melhorou mais de 100%. Hoje, as pessoas me procuram muito mais para desabafar, para serem ouvidas e eu me orgulho disso. O que me trouxe muita segurança depois dos 60 anos foi ter começado a investir. nunca mais eu deixei de investir, nem que for pouco, que nem agora, eu estou numa fase de muitos gastos, porque eu estou reformando aos poucos um apartamento antigo que eu comprei. Então, lógico, que meu fundinho de reserva está bem fraquinho, está bem pequenininho, mas eu nunca mais deixei de investir depois dos 60 anos. e isso nos traz uma segurança tão grande na terceira idade, porque eu penso, se acontecer alguma coisa, nunca eu vou, nossa, passando um cachorrinho lá embaixo, nunca eu vou precisar de alguém pedir algum dinheiro emprestado, isso acho que me rasgaria por dentro. Eu super admiro pessoas que depois dos 60 anos investiram em uma kitnet, em um apartamento pequenininho para ter a sua renda extra, aposentadoria, mais essa locação. Mas a gente ouve tantas coisas de inquilino, tantas coisas, eu já tive alguma experiência desagradável também que me desmotivaram a ter nem que for uma kitnet como renda extra. Seria uma coisa mais garantida, um imóvel, muito mais garantido que outras coisas, né? Mas o fato, o medo, a insegurança desse inquilino sair e eu ter que usar boa parte do dinheiro que eu ganhei nas locações para consertar o imóvel, me desmotivou a partir para esse tipo de investimento. Então, depois dos 60 anos eu não quero mais um apartamento para locação. E a última, que para mim é a mais importante, depois dos 60 anos eu passei a não duvidar mais de nada. De nada. Antes, eu tinha dúvidas o que a vida podia me trazer. Eu tinha dúvidas da minha capacidade, eu tinha inseguranças como que eu ia passar a minha terceira idade. Eram tantos fantasmas que eu tinha na minha mente, mas uma coisa que me ajudou demais depois dos 60 anos foi ter aumentado a minha fé, ter acreditado mais na vida, no processo da vida. Eu não sei se eu fiquei mais positiva, que nem lá atrás eu falei, menos reclamona e mais ação. Eu acho que eu fiquei mais ativa depois dos 60 anos, menos reclamona, que eu falei para vocês. E com isso as coisas foram acontecendo, eu fazendo minha parte, tendo a fé e as coisas acontecendo. Então, eu hoje, eu não duvido mais de nada. Tudo é possível. Tudo é possível. Essa frase é do Obama. Eu lembro quando o Obama ganhou a presidência, ele disse essa frase. Tudo é possível, porque para os Estados Unidos, um negro, ter ganhado a presidência era o ó, e eu fiquei com essa frase desde o Obama. Tudo é possível. Acredite que o milagre pode acontecer na sua vida se você fizer a sua parte.